Oi meus amores, Xandio Lacração está aqui com a minha irmã, a Genice, ela que é terapeuta profissional, você pode procurar ela no canal dela, no Youtube, Missionária Genice, ela vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre o trabalho dela, e esse daqui é meu irmão, gente, é o mais velho, porque só tem um eu e ele na parte da família, né, então eu sou o caçula, o caçulo, né, o costume, e ele então é o meu irmão, um dia ele foi em Chique Chique, levei ele lá em Chique Chique, aí na minha cidade onde eu moro, levei ele pra tomar banho, fui lá no Ceasa, tal, 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 e nós vamos bater aqui um papo de irmãos, né, então vamos dar logo, falar com a minha irmã, Genice, cortei o cabelo, eu quero agradecer o meu, o barbeador, o barbeiro, o John, e o Vito, que fica lá na Praça do Jardim Clínico, que segue ele aí nas redes sociais, tá bom, você tá caxiado, mas vou dar o talento antes de ir embora, aí o meu irmão veio me visitar, não deu pra mim na casa dele, gente, quero mandar um beijo pra todo mundo que tá inscrito no meu canal, lá do Barre das Pimentas, Guarulhos, Cumbica, Santos Dumont, beijo, ai, um beijo pra Xó, minha rapariga, não pude te ver, menina, mas beijo pros próximos anos, um beijo pra minha cunhada, Azinho, meu sobrinho Paulo, Paloma, a Duda, todo mundo aí, tá bom? Então vamos começar, eu vou embora pra Chique Chique amanhã, então meu irmão veio me visitar, minha irmã também, que eu tenho eles aqui em São Paulo, as outras minhas duas irmãs estão lá em Chique Chique com manhã, vamos lá, irmã, tá, ela já gravou um vídeo comigo, gente, ela já gravou um vídeo comigo, e aí, pronto, é o correio, vai lá ver, então enquanto, né, irmão batendo a pessoa lá, sempre é assim quando grava, então se apresenta aí, irmão, fala aí seu nome, né, tal, vou falar onde você mora, pode falar, meu nome é José, na cidade de Barulhos, e vai fazer uma visita com meu irmão, ele vai viajar amanhã, e já tá aqui até os 15 dias, mas não deu tempo de vir, devido ao serviço, né, muita chuva também, que não dá pra sair debaixo de chuva, em São Paulo é tudo doido, eu tô contente que ele veio aqui, ficar uns dias com a gente, já tá indo embora, 2019 eu tava aí em Chique Chique com a minha família, fui com a minha mãe, com a minha irmã, e eu passei, né, depois de muitos anos, Deus preparou a viagem, eu gostei bastante. E aí, menino? Eu queria ir de novo, né, mas não foi a vontade de Deus, mas Deus vai preparar e eu creio que eu vou retornar, ficar uns dias de novo com a minha mãe lá, passei a bastante lá com o meu irmão, de uma pessoa muito submetida, eu amo ele por assim. Obrigado. Vamos, espero que eu não chore. Mas, assim, quando você tava lá em Chique Chique, porque São Paulo é um clima, chegou lá em Chique Chique é totalmente outro clima, que menino, gente, ele vai falar esse babado. Tá soltando. E aí, quando você chegou em Chique Chique há muitos anos, o que que, assim, o que que você gostou, o que você não gostou de lá? É, muito tempo, né, eu nasci lá, me criei em São Paulo, vim de lá ainda na minha criancissa. É, eu não gostei muito do calor, né, santo Deus, insuportável, voltei que nem o carvão, minha neta falou, vou voltar preto, preto, eu voltei preto mesmo, mas, mesmo assim, eu gostei da cidade, conheci, que eu vim de lá criança, né, depois de 40 anos, Deus preparou de eu retornar. Conheci bastante parentela, que eu nunca tinha visto na minha vida, era só por WhatsApp, foto, né, minhas tias, principalmente, mas dos meus irmãos, do meu pai, Deus recolheu também, descansa no Senhor, e é isso. Bastante primo tem lá, eu creio que ainda vou ver eles, quero retornar de novo na Academia de Antônio. Eu gostei do pessoal lá, conheci bastante gente. A noite era só açaí, por causa do calor, santo Deus, viu, ela é gostosa. Essa comida é uma delícia, nossa, minha mãe todo dia fazia piscina nessa comida, que maravilha. Então, que saudade dos meus, tio dos meus primos, principalmente, um abraço pra todos. Logo, logo eu retornarei. E assim, eu andei com ele de moto, gente, muito engraçado andar com ele, né? E aí, irmão, deixa eu te perguntar, quando você começou a andar lá comigo em Chique Chique, e você via assim as pessoas falando, Xandinho, Xandinho, o que você sentiu assim? O que você imaginou? Ah, eu pensei, nossa, o velho deve estar fazendo sucesso aqui, né? O velho é aquele dele, tá, gente? Ah, não fala, menino. É difícil chamar ele de Alexandre, né? Entendeu? Mas é assim, é Xandinho na tração, tudo bem. Falei, nossa, ele tá famoso aqui, né? Faz vídeo toda hora, o pessoal segue ele bastante lá. Fiquei contente por isso, né? Ele continuando essa caminhada aí, que Deus abençoe a vida dele, e vocês aí também, né? Nossa, muito gostoso de estar de Chique Chique, principalmente no Rio. Toda hora eu tava no Rio, fiquei muito caloreno. Foi? Gostoso, gostoso. Fui passar no Paulista, conheci bastante gente também. Nossa, muito legal. Menino e... Delicioso. Fui no mercado peixe. Ah, bala. Lava delícia. Lava delícia. Os peixes tudo baratinho, porque aqui em São Paulo, os peixes é oi da cara. Eles metem a faca sem dó. Quanto que custa o peixe aqui? Oxe, é de R$50 pra cima um quilo, minha filha. E aqui, lá, era tudo baratinho. Menino... É verdade, é sério. Eu trouxe um peixe pra ele, viu? Entendeu? Então, os peixes lá não tem... Que nem eles... Lá é tudo natural. Não é que eles criam... Não é aquele estanque lá, dá um monte de comida. Os peixes tem gosto de barra, carne do peixe. Lá, não. Tudo natural. Gostoso. De verdade. Uma maravilha. Tá. Fui com o meu primo Ney na roça, trouxe um saco de manga na casa da Tia Antônia. Nossa, que gostoso. Saudade de você, Ney. Logo, logo a gente vai estar aí. Deus quiser, viu? Um abraço e um beijo pra todo mundo aí. Não, ele arrasou. Então, esse ano você vai pra Chichique. Se Deus quiser, vou... Quero ver meu tio... Meu tio Nilton, minha tia Mercê, o Gilberto, todo mundo lá. Quero ver todo mundo. Se Deus quiser, Deus vai preparar. Manhã vai preparar aquela panelona de peixe, hein? Saudade da minha mãe. Deus abençoe ela. Deus cuida a vida dela. A gente ora por ela sempre. Não só por ela, mas por todos os pais. Tô contente de eu viver meu irmãozinho. Ele vai embora. Que Deus dá um bom retorno pra ele. Guarde ele todo o mal nessas rodovias aí da vida. Obrigado. E aí, assim, aqui, lá onde você mora, as pessoas assistem lá o seu irmão, eu, o Chão de Lacração? Alguns assistem, né, todos? E como que... Alguns assistem. Eles falam? Eles falam, nossa, eu vi o seu irmão e tal. Eu falo, é, segue ele aí nas redes sociais. Ele é assim meio doidinho, mas ele é gente boa. O pessoal tá começando a gostar dos vídeos. É muito engraçado. É, as pessoas lá falam. Fala o quê pra você? Me fala aí um que assim que assistiu e falou. Meu, você tem um irmão chamado assim, papapá, e aí? Colega meu que trabalha comigo recentemente. Como ele chama? É... O nome dele como fugiu da minha mãe? Tiago. Tiago, gatinho. Ele mora aqui em bairro? Ele mora lá... Na Aricanduva. Aricanduva. Um beijo, viu, Tiago? Obrigado. Um abraço, Tiago. Tamo junto. Você desligou esse dia da empresa aí, mas ele já preparou o topoca pra ele. Deus abençoe. Amém. Gente boa. E é isso. Então eu vou te esperar lá no mês de junho, tá bom? Agora vamos aqui pra evangelista, a missionária evangelista, viu, gente? Ele e ela são cristãos. Nossa família toda são cristãs, né? Então, assim, são homens e mulheres de Deus, né? Vocês querem contratar... Contratar, não. Olha, já tô falando. Chama ele pra evangelizar, pra pregar ele e vai. Não paga nada. Ela também pode convidar pra sua igreja aí pra pregar. É usado, homem, mulher de Deus, ó. E o chicote estrala na palavra de Deus, tá? Vamos lá, irmã Genice. A minha irmã, a Genice. Ela que é evangelista, missionária. Tá com o canal do YouTube. Ela é minha irmã, a mais velha de todas, né? E aí, eu quero te agradecer mais uma vez aí. O que você fala? Vamos. Você gostou da minha presença? Vim até a sua casa lá. Tomei café, almocei, aqueles babados. E aí, o que você achou do irmão vindo aqui pessoalmente com vocês? Com vocês aí. Então, gente, primeiro, eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela audiência, né? E com o Xandinho Lacração, foi difícil entender esse trabalho dele, né? Então, eu queria perguntar pra ele assim, Nossa, o que é isso? Você é artista? Aí ele fala, não, irmão, sou artista, tal, sabe? Eu sou YouTube. E eu ficava sem entender. Mas, esse é o verdadeiro Alexandre que a gente conhece. É esse, né? É o irmão amado, querido. Nosso irmão caçula, muito amado por nós. É tudo que a gente tem. Esse é o natural do Alexandre. O outro lá, ele fala que é o lacração. Então, a gente tem que aceitar o lacração do jeito que ele é. Então, é assim que ele gosta e é assim que ele faz. É o trabalho dele. E hoje nós estamos aqui reunidos, em família, muito felizes que meu irmão vem nos visitar. Aqui com meu irmão José também. Então, nós somos uma família muito unida. Minhas irmãs que estão em Chiqui, que é de Neuza, de Leite. Beijo pra elas. Um beijo pra elas. Estão aí cuidando da nossa mãezinha, passando o tempo aí. E que em breve eu também vou estar aí. Quero ir lá com o José, com o José, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ir lá também. Faz mais de 10 anos que eu não vou me despecificar. Fui nascida aí, criada aí. E vim pra cá em 1976. Mas só fui aí duas vezes. Acredito que já faz um bom tempo que eu fui aí. Mas eu quero estar aí. Agradeço vocês por esse carinho que vocês têm com o Alexandre. Com o Xandrinho Lacração. Com as loucuras. Com as brincadeiras. Aí eu fiquei aqui do outro lado até pensando. Meu Deus, onde ele tá entrando? Olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele tá falando. Porque assim, quando eu vou gravar, gente, eu nunca tô sozinho. Sempre eu tô perto de uma pessoa. E eu peço pra pessoa, assim, cuidar da minha moto. Minha moto lacração, né? Então, assim, eu vou, entro no lugar. Mas tem as pessoas me olhando. Nunca eu tô sozinho. E claro, tô sempre com os anjos do Senhor, tá? E assim, o que eu quero passar pra vocês é que nós somos uma família muito amada, muito unida, né? E nós amamos muito ele, né? E aqui, a gente tá muito feliz com a presença dele. Que pena que ele já vai embora, né? Foi lá na minha casa, amassamos, passamos dias juntos, dois dias, né? E hoje nós estamos aqui em comunhão uns com os outros, né? Aí eu fiquei divulgando os meus trabalhos, né? E me divulgando aí, né? Eu sou terapeuta, cuido traumas emocionais, ajudo as pessoas, né? Então, tô por aqui também. Que vocês possam aí assistir aí no meu canal. Dá um like aí, compartilhe. Pra que a mensagem possa chegar aos corações das vidas que preciso da Palavra de Deus. E eu estou muito feliz. Hoje é um dia especial pra nós. Que faz anos que nós não nos encontramos assim nessa união tão perfeita que o Senhor preparou, né? E quando eu fui chique-chique, eu quero conhecer todos os lugares que o Xandri lacração dela. Tem lugar que não pode, né, mulher? É, tem lugar que não pode. Ele falou que tem lugar secreto. Que só ele entra. Que um dia eu briguei com ele. Foi. Ai, mandar um beijo pro Dinda. Gente, o Dinda é meu padrinho que é casado com a minha irmã. Chamei o Dizezinho. Quero agradecer a Silvana, a Cíntia, a Simone, a Silvia, que eu passei o ano novo. O Miguel, que era o sonho dele me conhecer e conheceu aquela noite. E eu quero mandar um beijão pra todos vocês. Pra todos os amigos dele, as amigas. Todo o público do YouTube, toda a minha família, minha tia Antônio, meus primos, minhas primas, minha tia Mercê, meu tio Niltos, meus primos. Toda a minha família que se encontra aí. Lá em Cintucé, todo mundo, olha, um abraço pra vocês. Cintucé, que eles assistem a Lâmia. Lá no Paulista. Todos que assistem, toda a nossa família. Um abraço pra cada um. E continue assistindo aqui o Xandri na Crição e a Missionária Genice. Porque grandes coisas estão por vir aí. Grandes novidades pros nossos corações. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Foi um prazer falar com vocês. Quer falar alguma coisa, irmão? Sim. Que Deus abençoe a todos aí. Assista o vídeo, vocês vão gostar. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Um ano maravilhoso aí. Feliz. Deus abençoe o ano a todos. Cheio de saúde e prosperidade. Saúde e paz. Muita paz. Muita saúde. É isso. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abração. Ai, adoro. Tem que dar uns beijos agora. Obrigado, então. Deus abençoe a todos, irmão. Feliz viagem. Obrigado. Vai com Deus. Um abraço na mão, viu? Obrigado, viu? Um abraço a todo mundo lá. Agora eu vou entregar as coisas que eu trouxe da Bahia pra eles, né, gente? E é isso, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Aí na cidade chique-chique, tá bom? Primeira-dama Marilã, mulher do prefeito. Meu prefeito Reinaldinho, gostoso. É isso mesmo. Tô chegando. Menino, o que que é isso? Bala. Graças, primeira-dama. Ele que aqui é assim. Para gravando aqui, menino. Bala, meu pai. Beijo, vice-prefeitos, vereadores, professores, coordenadores, diretores. Um beijo do Xandia aqui em São Paulo. Um abraço aí. Todo mundo. É, todo mundo. Na família Samuel, nós conhecemos. Um abraço. Um abraço a todos os familiares. Um abraço a todos os familiares. Um abraço a todos os familiares. Um abraço a todos os familiares também. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vlog com os meus dois irmãos aqui de São Paulo. Aí vocês têm que falar agora comigo. Adoro. 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 Obrigado.